Bem, primeiro bom dia a todos que nos acompanham pela TV Senado, meus cumprimentos à TV Senado pelo trabalho maravilhoso que vem realizando ao longo desse processo de ampla divulgação e transparência. Na realidade, as testemunhas são as mesmas, salvo um especialista. Então, na realidade, houve uma orientação, os líderes farão perguntas, eu vou acompanhar, mas não farei perguntas às testemunhas, até porque, sob o ponto de vista do convencimento sobre os fatos, o meu relatório já me parece muito robusto. E a estratégia dos governistas é tentar fazer com que essa sessão dure o menos possível? Eu acho que não é uma estratégia, é uma questão relativa ao conhecimento dos fatos. Claro que as testemunhas estão aqui para esclarecer. As indagações vão ser feitas, na medida do necessário, por aqueles magistrados, que são senadores, que julgarem necessários para o seu livre convencimento. Então, a sessão durará o necessário para que isso ocorra sempre sob a presidência equilibrada, e lúcida do presidente Ricardo Lewandowski.